Obama reforçou a disposição de conversar com a bancada republicana, mas não sob ameaças. Ele se referia à tentativa dos rivais de incluir nas discussões sobre o orçamento mudanças na reforma da saúde. O presidente americano voltou a exigir que a oposição reabra o governo federal e autorize um valor para o teto do endividamento. Já os republicanos insistem em vincular o aumento do teto da dívida ao compromisso de reduzir os gastos sociais. Eles acusaram o presidente de forçar a oposição e afirmaram que não é assim que o governo funciona.